E aí, gostaram de conhecer o Vinícius de Moraes? Vocês gostaram? E aí, vocês fizeram atividade, realizaram atividade, fizeram desenho bem bonito da casa? Certeza, né, Gitarita? Porque essa turminha, ó, está de parabéns, hein? E falando em casa, tem atividade para mim? Bem, hoje tem atividade, a atividade que vocês vão abrir é lá na página 102, aqui, ó, daqui. Isso, turminha. E no comecinho, está pedindo para nós escrevermos a palavrinha casa. Sim. Mas como será, gente, que eu escrevo? Qual letrinha começa? Qual letrinha termina? Vamos alentar juntos? Sim. E para o auxílio nessa atividade, peça para o papai, mamãe ou quem esteja com vocês, ir lá nessa página aqui, ó, 150 e tirar do adesivo a palavra casa. Porque ela vai nos ajudar esses adesivos a fazer a nossa atividade lá na página 102. É isso aí, turminha. Vamos dar um tempinho para vocês, hein? Pode começar o tempinho? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tia Thalita, pronto para a atividade, hein? É isso aí, então vamos lá. Vamos escrever juntos a palavrinha casa. Então, vamos começar. Casa. Casa. E qual é a primeira letrinha da palavra casa? Olha o som da letrinha. Ó, cano. Cano. E aí, turminha? Nós já aprendemos isso aqui. Estamos relembrando apenas. Juntinhos, ó. Pensem um pouquinho. Olha, ó. Cá. Mas o som da família é cano. Cano. E aí, turminha? Isso. Então, a primeira letrinha da palavra casa é a letrinha C. C de casa. Muito bem. Só que nós conseguimos colocar a letrinha. Como é que está faltando uma vogal. E isso, ó, tem que ficar juntinho com a letrinha. Vamos, gente, descobrir? Vamos. Cá. Cá. Olha, eu conheço esse som. E aí? Qual vogal é? A. Muito bem. Isso. Vogal A. A. C com A. Cá. Isso aí, turminha. E depois? Casa. E? Casa. Olha o barulho da cobrinha. Quando nós conseguimos fazer esse som da cobrinha? Qual letrinha que aparece? E aí? Me. Muito bem. Depois do A, nós vamos colocar a letrinha S. Olha o som. S. Muito bem. Só que agora ficou cas. Ih. Está faltando uma letrinha. Porque nós não precisamos de uma letrinha, não é, Tietá? Verdade. Cá. Cá. Dormir, eu conheço esse som. Será que é uma vogal que vem por aí? É uma vogal. Nós já usamos ela no palavrinho, ó. Casar. Isso. Carlinha. Nós vamos colocar novamente a vogal? A. formando a palavra casa. Cá. 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 E aí? Vocês conseguiram? Cá. 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 Tchau, gente!